Oi gente, tudo ótimo com vocês? Vamos a mais um vídeo exclusivo do nosso canal Resumo News Não se esqueça pessoal de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like O que aconteceu com Jandira, filha de Madalena e Zeca? Será que os pais irão descobrir sobre a morte de Jandira? O que aconteceu com Edson? Será que ele morreu? Descubra tudo isso e rota a vieta! Já estamos de volta gente! Nos capítulos anteriores da novela Topíssima, Jandira morreu numa clínica clandestina Após um aborto mal sucedido na obrigação do pedido de Vitor Que não quis assumir a criança como pai e obrigou a jovem a abortar o bebê Já o jovem Edson sofreu na mão do bandido Tyler Que acertou em um tiro e caiu no meio da mata E sumiu para o desespero de Paulo Roberto e companhia No capítulo 40 da novela Topíssima Que será exibida nesta segunda-feira, 15 de julho O delegado André vai até Teresópolis Para interrogar Edson Pedro, o policial corrupto, tenta acalmar o americano Tyler Dizendo que dará um jeito de chegar primeiro até Edson Madalena e Zeca se desesperam com o sumiço da filha gentilha que ainda não apareceu Bruno pede ajuda do delegado André na busca à jovem Jandira Edevaldo vê e tenta se esconder do delegado Os alunos da República estranham ao ver Vitor elogiando a jovem Elisabeth Laura ensaia uma sócia para cumprir o trabalho social em seu lugar Beatriz fraga Paulo Roberto chegando em casa com um capacete André chega para interrogar Edson e estranha a presença de Pedro no local Beatriz diz decepcionado com as atitudes de Paulo Roberto O delegado André diz que não é a primeira vez que Pedro vacila e o questiona por suas atitudes Sofia quer que Laura cancela o acordo que prevê seu casamento em até um ano Pedro fica aliviado ao ver que tocaram o suspeito que o rapaz não era o Edson Rafael e Gabriel vão até a casa de Madalena, mãe de Jandira Madalena acusa o rapaz pelo sumiço da filha Rafael afirma a mãe da jovem que alguém está se passando por ele Pedro diz para Tário que os policiais do Telesó pegaram a pessoa errada Que não era Edson O policial avisa que irá procurar por Edson nos hospitais da cidade Edson acorda algemado em uma enfermaria e se desespera Furioso com o corte das verbas do laboratório Paulo Roberto santagia Laura e pede para ser presidente de novo Ele avisa ao ameaçar que contará a todos sobre Andréia O delegado Andréia fala com os familiares de Jandira Fernando diz que sua irmã saiu de casa com uma boneca Rafael abre o seu armário e estreia a presença de uma boneca Edson se desespera e pede ajuda dentro de uma enfermaria Ele nota que não está sendo cuidado por um médico No capítulo 41 de Topíssimo que será exibido na terça-feira 16 de julho agora O delegado Andréia vai até a casa de Rafael e diz que precisa revistar o local Para saber se Jandira esteve por lá Paulo Roberto fica nervoso e preocupado com todo o dinheiro escondido em sua mansão E questiona a presença do delegado em sua casa Em conversa com Gabriela, Bruno diz que tem motivo para não gostar de Rafael Filho de Paulo Roberto Gonçalo paga um médio para examinar Edson O rapaz fica intrigado e recebe uma ameaça Paulo Roberto impede a entrada do delegado Andréia em sua mansão Fernando fica triste ao ver o desespero de Madalena Sobre o que pode ter acontecido com Jandira Zeca avisa que infelizmente terá que ir até o INL O único local que um pai não gostaria de ir jamais Vitor faz questão de falar na frente de Sofia Que está indo jantar com a Elisabeth Zeca retorna do INL E diz que infelizmente o corpo encontrado é mesmo de Jandira Madalena se desespera com a morte da filha Gabriela fica chocada ao saber que a Jandira morreu Madalena abraça o filho Fernando que também chora Bruno tenta confortar Zeca, pai de Jandira Vitor, o culpado pela morte de Jandira, pede a Elisabeth em namoro E a jovem não percebe que ele é um mau caráter Gabriela dá notícia da morte de Jandira para Rafael que também fica chocado Beatriz pede o divórcio para o bandido Paulo Roberto O delegado Andréia chega até a mansão do reitor com um mandado de busca e começa a revistar o local Paulo Roberto fica revoltado e preocupado O delegado encontra a boneca de Jandira no quarto de Rafael E o rapaz vira suspeito principal da morte da jovem No próximo vídeo saiba o que vai acontecer com Rafael A novela Topis pessoal é exibida de segunda a sexta-feira às 19h45 na tela da Record TV Ficamos por aqui gente Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like Ative a notificação no sininho e compartilhe esse vídeo se desejar Obrigado pela atenção e até mais Obrigado por assistir